Filipe Laféria está de regresso à Figueira da Foz com o espetáculo do ano Espero por Ti na Figueira da Foz Uma grande revista cabaré em cena no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz de 10 a 13 de Março De quinta a sábado às 21h30 Sábado e domingo às 16h Não perca o melhor espetáculo Espero por Ti na Figueira da Foz